O que tá acontecendo aqui? Nossa, galera! Tem um zumbi! Boa, Calan! Olha só, vamos matar esses zumbis aqui. Eles são perigosos, hein? Eles dão dano, cara! Nossa! Salve, salve, galerinha! Mais um aqui do Crank. E hoje a gente tá gravando o Undervale Roleplay, ou seja, Undervale RP. É, galera! Uhul! É isso aí, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Henrique, Cauã e Richie. Se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve no canal aí, galera, clicando no botão de se inscrever vermelho. E também deixe o like. Nós estamos nesse jogo aqui que é Undervale RP. Undervale RP. Undervale RP. Ah, beleza. Undervale RP. Que é um jogo aqui bem interessante, medieval, de roleplay, pessoal! Vai ser bem bacana, nós vamos mostrar pra vocês sobre esse jogo. Então, ó, fica ligado aí que a gente vai tá trazendo vídeos desse jogo aqui, hein, Calan. Calan, olha a pedancinha, olha, olha, olha. Então, vem, me segue. Filho, cadê você? Nós estamos no meio de uma plantação De que? De alfaces aqui? É de alfaces Então vai Caramba, galera, olha que cidade bonita É uma cidade medieval mesmo O que é aquilo ali, filho? Esse gigante aqui Esse é mais ou menos o cachorro desse guarda O guarda do castelo Ele tá tremendo, galera As perninhas dele tremendo Ele tá com medo desse cachorrão aqui Isso aqui é um porco Um porco com capacete Ah, esse porco É um guarda que sem querer bateu Nesse cachorro E tipo assim Ele bateu no cachorro E ele simplesmente virou um porco Como é isso? É, você não pode bater no cachorro Senão você vira um porco Sério? Que loucura Que doideira, galera Tem muita coisa pra gente Olha, bateram ele no cachorro Mas eu vou deixar isso pro final do vídeo Porque é muito louco Muito louco Depois a gente vai mostrar, galera O que que acontece aqui Beleza? Vamos lá, calma Me mostra aí Oi, guarda número 3 Aqui Nossa Que legal, galera Olha a gente Aqui, muito bonito, né? Olha, tem outro guardinho ali, ó Olha, tem como pegar coisas com ele Ah, tem como fazer doação Ah, tem como fazer doação O castelo do castelo mais seguro É, é a muralha ali Então você precisa ter grana, né? Que legal Olha aqui Cara, aqui é um padeiro Que bacana Aqui é onde ficam os ladrões E aí, tudo bem? Por que você ficou preso, meu amigo? Muito legal, galera Muito legal Aqui é um baú aleatório que dá pra abrir e fechar Uhum Entramos Aí o cara pode abrir e fechar Ah, é só ele que pode fazer isso Ah, não Não, todo mundo pode fazer Ah, pode abrir e fechar Bacana Olha Ixi, eu peguei o cavalo dele Não pegue os cavalos dos outros, não? Eu peguei sem querer Senão que vai parar naquela gaiola Eu peguei sem querer Eu queria... Como é que é esse cavalo? É... O quê? O quê? Toma aí, seu cavalo, me ganha Aí aqui é o trono Isso aqui é uma escultura medieval Nossa, galera É muito bonito mesmo E aqui seria onde o rei fica Oh Você, majestade Deixa eu fazer uma animação aqui É... Deixa eu pegar uma... Poses Aqui, ó Essa aqui, ó Não, não é essa que eu queria Essa Meu senhor Eu vim aqui pedir sua clemência Porque eles atacaram a minha fazenda E eu não tenho mais nada, senhor Poderia me ajudar com os seus soldados? Sim Oh, senhor Obrigado Você é muito bom É o melhor rei de todos Obrigado Ai, galera, que legal É, o Kauan virou o rei, galera O rei Kauan Agora aqui Do castelo, né, filho? Uhum Ah, aí, ó O cara entrou aí Tomou o rei nada ali, ó Nossa Deixa eu pegar isso aí Cadê? Onde é que você pegou? Clica lá em inventário Ah, tá no inventário As armas viram, galera As armas aqui Inventário Deixa eu vir aqui Inventário Meu Que tanto de arma legal, pessoal Olha isso aqui Nossa Bem medieval Vou pegar um martelão, sabe? Uhul E aí? Tá tocando musiquinha? Uhum Muito legal esse roleplay, galera Bem diferente do que a galera Que tá acostumado Normalmente é na cidade, né? Esse daqui é na época medieval Gostei demais Bem bonito, viu? Não é bonito, filho? Uhum Muito bonito Principalmente porque Ninguém tá acostumado Com época medieval Nossa, um golpe, galera Que ele tá dando Olha Caramba Olha o tamanho desse peixe Isso aí É a história de pescador, entendeu? É verdade A história de pescador É a história de pescador Que pegou um peixe gigante Maior do que ele Pelo amor de Deus A história de pescador é ótima Olha, galera E tipo assim Cada arma tem um tipo de De golpe diferente, ó Essa aqui Que eu tô Essa espada, ó Olha só Bacana demais Já o martelão O cara faz tudo Pai, senta aí Meu cavalo morto-vivo Que? É pra entrar aqui? Por que que apareceu esse aqui? Esse aqui seu Como assim? Aqui, do lado Ah, é porque você clicou em mim Clica em... Como assim? Olha, é um cavalo morto-vivo Ele tá morto e tá vivo Ah lá Não, bugou Então, agora bora ir pra minha rima Então, papai Ah Ah Pigback Acerta Ok Ihá Olha Ah, não Quando eu pego a negócio Eu saio, né? Vai Me manda de novo Vai Me manda de novo Nossa Galera Muito divertido Vamos passear aqui no reino Com o Kawan aqui, pessoal Que bacana, cara O legal é que você tem estamina Ah Verdade Tipo, não dá pra sair com... Ficou Tô meio bugado aqui pra mim Aqui tem umas poções Que bacana Vamos descer? Aperta aqui Ok Tá Aqui a gente pode ter algumas poções, pessoal Poção de speed Dá speed pra você Você consegue comprar poções daqui? Não A poção é tudo grátis Ah, tá Mas como que você pegou a poção? Eu não consegui pegar a poção Ué Você tem que clicar na poção, né? Entendeu? A pessoa com o cavalo Tá me atrapalhando, cara Tira esse cavalo daqui Que doido Eu fiquei grande Ué Eu cliquei na poção Mas eu não peguei, não, ué Tem que clicar certo Ah, não Mentira Eu peguei e não tava vendo Poção de speed Que bacana Olha Rapidão Eu fiquei pulando Olha a invisibilidade, cara Que legal Deixa eu ver É uma azul É uma azul Essa aqui, ó Essa azul É fade? É fade É fade Não, não, não Tá me vendo? Eu vejo só, tipo Um pouquinho só Essa aqui de vida, né? A Helm ali E o drink é o quê? A seis aqui, ó Outro de drink Deixa eu testar essa poção Ah, fiquei pequenininho Que legal A número sete aqui Deixa eu ver Ah, essa aqui é pra ficar grande E a... Nossa, tem tanto poção Eu fiz uma mistura de poções E eu fiquei assim Com essa obra Muito bacana, galera Essas poções aqui Como que eu tiro a poção aqui? O quê? O que eu limpo meu inventário? É... Aperta R R? Pra limpar Você tem que estar com ela na mão E apertar R Ah, tá Bacana Essas aqui Você já testou? Essas aqui, ó Já Essas eu já testei Night Nossa, essa de night Será que é Que é Caramba, olha só Tipo É porque tá de dia, né? Então você tem que tomar de noite Na verdade, né? Pra poder ver as coisas Flamejando Deve ser fogo, né? Pegando fogo É... Essa daqui Ok Pulo Pulo, né? Bonito Papai E essa daqui, girl Seria a última Pra crescer Pra ficar grandão Então, filhão O que que dá pra ficar? Então, pode me seguir? Claro Posso te seguir, sim Eu vou ficar sem até que hora, vem Acabou, né? Vem aqui, meu pet Beleza Vamos seguir o carro, então Papai, recomendo você ter uma Eu tô com Eu tô com Um Aí, um martelão O que que tá acontecendo aqui? Nossa, galera Tem um zumbi Boa, Calan Olha só Vamos matar esses zumbis aqui Eles são perigosos, hein? Eles vão dando, cara Nossa Aí, boa, filho Boa Zumbi Tão no lugar aqui Que é tipo de Da bruxa Sei lá Tem uma casa lá em cima Aqui Toma cuidado Cuidado, galera Tem que chegar naquela casa viva Tem que chegar na casa viva Os zumbis estão atacando Olha aqui as caveiras aqui Isso é muito Tá muito estranho, né? Muito perigoso aqui Parece que é um lugar bem perigoso Nesse reino Deixa eu ver Caramba O que que tem aqui? Nossa Parece a casa da Tipo do Xão e Maria Será que é? Tem um menino preso aqui Será que foi o João Que estava preso? Ou a Maria? Será? Vocês conhecem essa história De uma Maria aí, galera? Tanto de coisa Que tem aqui Olha aqui a comida Que ela estava comendo Aqui a lareira dela E o caldeirão dela Ai, morri Ai, morri Morri, galera Nossa, morri mesmo Meu Você morreu também, né, filho? Morri Papai, eu vou te apresentar Um outro lugar A cidade Machadinha Vem, me segue Um outro lugar Recomendo ter um machado Para entrar lá Eu não tenho machado aqui não Então pega No inventário Tá Vamos pegar no inventário O machado Ah, lá em cima Isso Cidade machadinha Tem que ficar segurando na mão Segurando Vamos com o machado Peraí, são dois reinos, né Ali tem um reino E aqui tem outro reino Olha que massa, galera Que legal A galera está tentando Invadir, né Ali Olha lá Eles estão colocando Nesse cardinha Para tentar invadir o reino É o que? Nós vamos quebrar Isso aqui com o machado? Tô brincando É a cidade no machadinha não A cidade no machadinha eu É, vamos invadir Com a turma aqui A turma tá toda invadindo Ó Isso aqui A menina conseguiu E aí, galera Vai ser ruim É ruim, hein Para colocar o negócio Ah, mano Tava dando certo Vai, vai, vai Consegui, consegui É porque eu te dei Consegui, galera Invadir Essa cidade Vem, filho Coloca a escada aí Isso Isso Vai, vai, vai Pula, pula Nossa É porque ele trava, né Como é que é Coloca a escada Vai, não Tudo tem não Esse é o lugar mais difícil De chegar Venha Ai, me empurraram Não te empurraram nada Boa Não Prova Não Não Tinha ninguém lá em cima Entramos, cara Nossa, o que será que tem Nesse lugar aqui Nesse castelo abandonado, hein Pessoal Tipo Tá tudo vazio Não tem ninguém aqui É, sempre não tem ninguém Isso não tem planha, né Não, mas não tem os NPCs Também, não É isso que eu tô falando Não tem ninguém Igual na outra castela Cheia de coisa Aqui é um trono Ó, eu acho que é um trono Que fica aqui Eu estou aqui olhando O que que será que isso aqui Tá abandonado, pessoal Espera, vem aqui Tô indo aí com você Tô te seguindo Olha aquilo ali Calma Lá em cima Que incrível É o Vinchine Vinchine Nossa Muito legal Vem aqui, papai Aqui Tem uma sombra aqui Não, não tem nada Papai Tô indo Tô te seguindo, vai Vamos vir aqui Eu nunca fui aqui Olha o nome, né, galera Fica com as letras assim Mediabais e tal Bem legal mesmo Essa área você nunca veio, Firo? Nunca Me segue Bem, bem, bem grande aqui, hein Tô ficando cantado Verdade Muito legal, galera Seria muito top Se ele tivesse um tipo de missão aqui também Ah, tem nada aqui Ah, aqui é o final mesmo do jogo E se a gente escalar assim, ó Igual eu tava vendo Não dá Dá sim, eu tô escalando aqui Subi em cima Que que tem aí em cima? Que que tem pra você ver? Nossa, que reino que é aquele ali? Ah Dá lava? É o reino dos orques Vem por aqui, então Pra gente poder ver o reino dos orques O reino dos orques Tá pra lá Uh Tá aí aqui Oh, pode falar a verdade É É mais fácil subir por aqui, ó Quando foi invadir as castelas Por aqui, ó Não, mas pra outra Não é fácil É muito fácil Bem, não é fácil A galera toda lá na escada Eu nunca vi aquele reino Bora ir pro de osso primeiro Caramba, vamos lá no reino de osso Então, calma lá Vamos juntos Pera, 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 pera Pessoal, nós estamos indo no reino de osso Então não esquece de deixar aquele joinha no vídeo Compartilhar esse vídeo também com seus amigos E se não for inscrito Se inscrever no canal, beleza? Vamos lá ver o que tem naquele reino de osso ali, cara Nossa, parece ser um reino bem apavorante, hein Bem sinistro Cheio de 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 lanças e tal Boa É um escorregador, é? Uma rampa A língua A língua Do bicho É a rampa Esse reino Não, é o reino Bem assim Sinistro Cheio de osso, né, filho? Será que aqui é onde é que ficou o rei deles? Não Não dá pra entrar Aqui não dá pra entrar Aqui é onde ficou o rei Ah, o trono do rei Olha o trono desse rei Olha essa ponte aqui Bacana demais Cuidado Aqui não dá pra entrar nada Ah Eu caí Caiu aonde? Morreu? Eu caí aqui Ah, embaixo Eu não sei Ok Se bem que é fácil, né Olha a lava aqui, galera Pai, toma cuidado Não cai nessa lava Essa lava é mata mesmo A lava mata, né? Tem outra lava ali em cima Sim, daquele lá Do 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 reino de lava Vamos lá, ele Aham Bora no Reino de lava Bora no reino de lava Galera Muito massa Olha isso aqui É tipo um que a areia Cobriu, tá vendo, ó E ficou perdido No tempo, né Massa demais Muito legal Galera Dá pra fazer muita coisa aqui No jogo Acredito que esse jogo Não sei se Se é novo Ou se é velho Esse jogo Olha, tem um cemitério Aqui, filho Olha Os mortos Ficam aqui, ó Os guerreiros Que morreram As espadas deles Caramba Olha lá Esse reino aqui É sombrio, hein, pessoal Fica de noite Nesse jogo, filho? Assim Já ficou Só uma vez Que eu vi Entendi E olha É muito escuro De noite Ah, tem que ir por aqui É, melhor ir por ali, né Nesse caso Ele tem uma escada Nossa, e será que Sai bichos à noite Aqui, nesse lugar Aqui ou não? Eu nunca vi É, o que será Que acontece, galera Se você já jogou Esse jogo E tiver alguma dica Alguma coisa Algum segredo Deixe aí nos comentários Esse aqui tá bugado Ó, calma O que você conseguiu Aqui, hein Boa Opa, reino difícil de entrar Opa Tá entrando Tá entrando Entrando, hein É o reino deles, né Nossa, é mesmo É o reino caveira Aqui é o reino dos mortos, né Deve ser Porque só a caveira Que tem aqui Olha lá Essa caveira é morta, galera Caramba Pense nisso Esse negócio Morreu, filhão? Morri Tem um zumbi Tinha um zumbi Que spawnou Morri também Que é bom Não desaparece aí Do seu lado Muito massa, galera Porque todo mundo Nasce aqui, né O spawn é aqui Na plantação de alface Eu acho que sim É porque É meio que Os As pessoas Tão meio que Sementinhas Então Elas vão crescendo E vai E vira uma pessoa Então deve ser Por isso Que a gente Nasce na plantação De alface Porque a gente É uma semente Que cresceu E quem é que Que quer ficar voando Lá em cima Lá No céu Samuel Meirão Bom Calma Vamos dar uma porrada Lá naquele Cachorro Eu quero virar Porco Não é isso? Pai, espera Espera, espera Deixa eu ir para mim Qualquer porrada? Que legal Porco A gente fica porra Para sempre? Não Ai, que massa Que legal Muito legal mesmo É legal essa água Para mim Muito massa E calma Eu fiquei sabendo Que existe Um Gigante Golem Aqui Não é isso? Aham Caramba, galera Vamos lá Conhecer ele Como é fácil Galera Tem um gigante Um, né? Não é isso, filho? Aham Aí, você comprou? É que essa casa Pode É sua casa? É minha Nossa Que bacana É legal a casa Olha Que legal Você tirou a casa? Não É que eu mudei a casa Ah Você mudou o estilo de casa Caramba Agora Agora ficou uma casa Bem mais Cheia de árvore Essas coisas Que legal Dá para a gente Costumizar a casa Não, né? Olha só Quando aperta A gente pode escolher O lugar das casas Né? É Os que estão Um pouco Nossa Olha lá Peguei minha casinha aqui Aí você pode escolher Os modelos de casas Galera Olha Que legal Tem vários modelos De casas Depois a gente pode fazer Um vídeo só mostrando Os modelos das casas Tá, pessoal? Eu não vou Focar muito aqui Nas casas Não Mas é só Para a gente Ok Bora acordar É Bora lá Estou te seguindo Filhão Bora lá Galera Já pedi Mas não custa Pedir de novo Para deixar aquele Joinha no vídeo Compartilhar com seus amigos Aqui no nosso canal Beleza? Caô Henrique E se inscrever Se você ainda não For inscrito E ó Se você tiver dicas De jogos Deixe aí nos comentários Dicas de jogos Tá? A gente vai estar gravando aqui E aí nós vamos estar Mostrando que foi você Que deixou A dica do jogo Né, filho? Aham E aí? Vai Conta o vídeo Aí você vai E pega Essa corneta Tá falando aqui Do Do Quer dizer Não toque Alguma coisa assim Aí vai E você toca a corneta Isso é muito legal Olha ele acordou Galera O titã é melhor Que a porta É para você poder Ir lá para o outro Reino dos Orques É que se você passa Pelo titã Você pode ir para o Reino dos Orques Mais facilmente Pai, não fica aí não Ele vai te matar Que legal Olha Olha que massa Cara, ficou muito 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 legal Esse titã, cara Muito legal Uou Muito legal, pessoal Incrível isso Se você olhar Tipo De longe Tipo De perto E de longe Vai parecer que não é nada Né? Só uma rocha Ah, é uma pedra Né? As rochas aqui E tal Não é nada Ó Sobe Elas No titã não Vai No titã dá Vai Toca aí de novo Tá na cabeça do titã Tá na cabeça dele Toca aí de novo Então O que eu vou fazer Eu vou entrar no titã Ele deve ter um tempo Pra levantar, né? Levantou Ah, eu caí dentro dele O que que aconteceu? Que bugadão Tem que ver Quando ele acorda Você cai dentro dele Pai, ele cai em cima de mim Eu não consigo Esmagou você, filho? Esmagou Olha, tá ficando de noite Caramba, fica de noite Eu não consigo sair daqui Nossa, gente É muito bonito de noite aqui É muito bonito de noite Olha Papai Toca a corneta Eu tô preso dentro do titã Sério? Arroi mesmo? Ele me comeu Gente Ficou muito bacana Vou tocar a corneta Pra você sair Olha de noite Como que é, né? Massa demais, galera Era muito top mesmo Esse jogo Então Deixa aí o que que vocês acharam Nos comentários aí do jogo Deixa eu pegar a corneta Ele vai salvar o calor Espera Não precisa Eu toco daqui de dentro Aí vai estourar o ouvido do titã Só por isso Levantou Bom, galera Nós vamos ficando nesse vídeo por aqui Olha o olho dele, galera Olha o olho do titã De noite Como que fica doido Não é verdade? Louco demais Galera Vamos ficando nesse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de Roblox E se você tiver dicas de jogos Deixe aí nos comentários Abraço Fiquem com Deus E tchau 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 Tchau